Vamos agora ao vivo até o sul do estado com a operação da DEIC, Operação 123 Boleto, que cumpriu na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão em Garopaba, região sul e também em Balneário Camboriú. E as vítimas acreditavam que estavam pagando uma promoção, acho que com 50% de desconto no pagamento de boleto em milhas, né, o Emanuela Justino. Mas depois descobriam que tinham caído num golpe e olha que esse golpe rendeu, e muito dinheiro aos envolvidos nesse esquema, que a Emanuela traz agora o detalhe da informação ao vivo. Uma ótima noite para você, Justino. Oi, Zanotto, boa noite para você, para quem está acompanhando a gente. Exatamente, é um golpe daqueles, né, essa empresa que fica em Garopaba, mas essa operação aconteceu, né, em Balneário Camboriú e Garopaba na manhã de hoje. Só para explicar para o pessoal como é que essas pessoas agiam, né, por exemplo, eles prometiam até 50% de desconto nos boletos. Então, por exemplo, se alguém tinha um boleto de mil reais, eles prometiam, né, até tem um site que é o PagMil. Esse site é, inclusive, muito profissional, tá, a gente investigou aqui, a gente entrou também até para dar uma olhada como é que eles agiam. Eles pediam os dados da pessoa para fazer como se fosse um cadastro e também pediam para a pessoa cadastrar o código de barras desse boleto. E aí prometia dar descontos, né. Então, a pessoa que já está endividada, por exemplo, já queria pagar uma conta, ela achava ali uma vantagem. Então, cadastrava esse código de barras que gerava, então, um outro boleto num valor menor. E aí a pessoa achava que estava quitando isso, até porque essa empresa falava que tinha uma espécie de milha, só que na verdade não tinha, né. Então, eles falavam dessas milhas que daria esse desconto no boleto. Segundo a Polícia Civil, a investigação, no início, né, no início eles até faziam um pagamento, eles até quitavam esses boletos para passar uma certa credibilidade. Só que depois realmente não se sustentou, né. Então, as pessoas perdiam dinheiro. Então, por exemplo, além desses mil reais do boleto que ela já tinha, ainda ficava com prejuízo desse segundo boleto que eles estariam, então, gerando, né, que supostamente iria pagar aquela dívida. Na verdade, isso é um grande golpe. Então, a polícia já, de meses de investigações, acabou fazendo essa operação. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, além de bloqueio judicial das contas dos investigados. Segundo a polícia, ninguém foi preso até o momento, mas claro que seguem as investigações, né. Segundo informações também, uma pessoa só, uma vítima só, chegou a perder 180 mil reais. Esse exemplo que eu dei aqui foi de um valor muito baixo, porque normalmente eram valores muito altos. Então, a pessoa tinha um boleto com valor muito alto, realmente acabava sendo tentador, né, esses descontos aí que eles prometiam. E, de acordo com a polícia, o valor total desse golpe aí, juntando todas as vítimas, passou de um milhão e quinhentos mil reais. Então, realmente é um valor muito alto. Então, a polícia vai seguir investigando, porque tem suspeitas de outras pessoas que caíram aí nesse golpe, né. Segundo as investigações, essa empresa é comandada por uma família de Florianópolis, que inclusive já foi investigada por outros golpes, né, inclusive por fraudes e também por vendas de veículos de luxo e fraudes no setor de turismo. Então, a polícia já tinha o conhecimento de outros golpes dessa família e agora desse site, né. O PagMil, que juntava aí uma espécie, eles falavam, né, que teriam milhas aí, ofereciam descontos, só que, na verdade, isso não passa de um golpe e a pessoa acabava ficando ainda mais endividada, Zanotto. A gente, com certeza, né, assim como outros casos que a gente traz aqui no Cidade Alerta, vamos acompanhar isso, mas é importante sempre deixar claro, né, que esse tipo de desconto mirabolante, 50% de desconto, enfim, não existe realmente. Se a pessoa vê algum tipo de promoção como essa, alguma promessa como essa, com certeza é golpe, né, e normalmente atinge essas pessoas que já estão endividadas e acabam ficando ainda mais, Zanotto.